Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horas vocês estão vendo essa mesa. A gente está começando aqui uma mesa para o congresso da UFBA 2020, um congresso que vai ser completamente pela internet. A gente tem a possibilidade, as possibilidades tecnológicas que fazem com que a gente possa fazer isso num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia. E essa mesa é justamente sobre isso, ela vai falar um pouquinho sobre as iniciativas de jovens negros em relação à pandemia da Covid-19. O título da mesa é Juventude Negra e Covid-19, propostas de ações diretas no combate aos efeitos sociorraciais da crise sanitária. O objetivo dessa mesa é realmente reunir depoimentos com ações desenvolvidas pelos bolsistas do programa Prosseguir durante a pandemia para dar essa assistência às suas comunidades. É uma mesa formada por jovens estudantes negros de graduação que estão envolvidos em ações de combate aos efeitos sociais provocados por essa pandemia da Covid-19. São iniciativas que surgem a partir do entendimento de como as desigualdades sociais, que são aprofundadas pelo racismo vigente nas sociedades ocidentais, colocam em risco a vida de pessoas negras e pessoas pobres, sobretudo em períodos de exceção. E o referido contexto de estado de exceção que a gente está, forçado por essa pandemia, coloca em evidência os problemas enfrentados pelas populações desprovidas de assistência social ou com poucas possibilidades de acesso às mínimas condições que garantem o gozo dos seus direitos básicos, como exemplo, a saúde. Dessa forma, essa crise sanitária evidencia questões sociais e raciais que são escamoteadas muitas vezes pelas ilusões do consumo capitalista, que engendram essas explorações de corpos e saberes racializados. As integrantes da mesa são participantes do programa Prosseguir, que é uma iniciativa de extensão da UFBA, do programa A Cor da Bahia da UFBA, em parceria com o Centro das Relações de Trabalho e Desigualdades. Então, vou apresentar agora o Amado Cissé, ele é grandulando do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidade, ele desenvolve pesquisa e extensão no projeto Por que Pensar Direito? O Exercício da Cidadania e no programa de tutoria acadêmica de pulsar. Ele vai falar um pouquinho sobre as realidades dos países africanos no combate ao coronavírus, especificamente a Guiné-Bissau, que é o seu país de origem, vai falar sobre as vivências dele enquanto estudante internacional no Brasil, perante a Covid-19, e vai trazer algumas experiências de ações comunitárias que estão em andamento. Bem-vindo! Obrigado, Arianna, e obrigado a todos e todas, a todos que estão participando dessa mesa, e agradecer aqui também o projeto A Cor da Bahia da Extensão da UFBA, e o programa pode seguir por possibilitar essa rede de contato. Então, vamos partir para o debate. Assim, preparei uma fala bem breve, que chamei de Estar Longe de Casa na Pandemia e Estratégias Comunitárias de Enfrentamento, Relatos e Experientes. Só vou trazer alguns números aqui, não pretendo ser muito tecnologista na minha abordagem, mas acho pertinente fazer uma breve contextualização, né? Até porque isso vai servir de algum registro para depois. Assim, em termos mundiais, pelo menos até ontem, a gente estava com mais de 4 milhões de casos, 209 mil módulos, e também mais de 1 milhão de recuperados. Durante toda essa pandemia, infelizmente temos esse número aqui de alguma coisa, não silenciando a situação trágica da própria pandemia. Para o contexto africano, até ontem também, aqui são números de centro para prevenção e controle de doenças da União Africana. Todos os dados que estou repudindo aqui são produzidos por este centro da União Africana, que é a maior organização continental da África. E no continente africano, a gente tinha até ontem 78 mil casos e 2.642 montes e 29 mil recuperados. O continente ainda continua sendo a região do mundo, com menos casos de coronavírus. E tem surgido inquietações aí, muitos artigos de especialistas da área. Inclusive, vou fazer um retrago bem breve aqui de alguns que eu li ontem também, através da mesma entidade, que é o Centro de Prevenção e Controle das Doenças da União Africana. Segundo especialistas, a campanha de informações que a África já experimentou, por exemplo, por questões de recolha, do rio de erbola, também a precoce adoção de medidas de confinamento. No caso de Nense, que a gente vai abordar mais pela frente, o decreto que obrigou o confinamento total do país foi adotado com apenas dois casos. E isso também é a realidade da maioria dos países africanos. E a própria alta taxa da população jovem do continente, que também pode ter contribuído para essa baixa taxa de contágios. E isso não quer dizer que o continente esteja a salvo, e muito pelo contrário, reforça ainda mais a necessidade de se endurecerem as medidas que possam facilitar o isolamento das pessoas. E essas experiências que eu citei, a vacinação contra malhar, recolha, ebola, entrada muito precoce no confinamento, também alta taxa da população jovem, e preparou não só as populações, mas os técnicos de saúde, as estruturas sociais e comunitárias, que são ferramentas bem presentes nas sociedades africanas, e os próprios governos também, que de alguma forma beneficiaram desses processos que já decorreram no passado. E, embora a maioria dos governos africanos, como tem um sistema de saúde não de conta, de acordo com as recomendações da OMS, isso permitiu, ou deixou pouca margem de atuação, de eficácia no isolamento físico das pessoas, visto que a economia do continente, inclusive aqui na América do Sul também, isso é realidade, são realidades que as pessoas vão para a rua procurar o que vão comer hoje ou amanhã, o máximo, depois de amanhã, e ter que ir para a rua de novo. Talvez seja essa a motivação que levou com que alguns governos, vou citar só alguns casos da Ghana, Cabo Verde, África do Sul, e mais algumas autoridades do continente que criaram medidas de apoio financeiro para facilitar esse processo de isolamento das pessoas. Para avançar aqui para a realidade guinense, em termos numéricos, até ontem também a gente estava com 969 casos, 4 mortes e 26 recuperados. Bem no início da quarentena, as autoridades, o presidente, soltou um decreto que foi muito criticado e creio que é a parte do que a gente tem vivenciado em outras partes do mundo também, permitir um alargamento das possibilidades de atuação das forças de segurança que poderia ou está ameaçando o exercício de alguns direitos humanos até Brássica. E também a sociedade em geral tem criado suspeitas de que o governo estaria aumentando casos. Muito curioso, né? Na maioria dos países, a gente escuta que governos estão omitindo, estão meio que fazendo uma subnotificação, mas no caso, o debate que se tem de demorir na sociedade em geral, é que o governo estaria aumentando o número de casos para certos interesses políticos, econômicos, na obtenção de financiamentos, materiais médicos e tal. Mas aí pode ser debate para outros foros. Isso ocasionou, obviamente, uma desconfiança da população com a credibilidade nessas ações governamentais. Tanto que a gente tem vários jovens e movimentos sociais que começaram a criar campanhas para a engariação de financiamentos e criação de reservas de bens alimentícios para a distribuição para as populações mais necessitárias, que é o caso das cestas básicas aqui, na forma de falar dos brasileiros. Acho importante salientar isso, que essas organizações, movimentos sociais e organizações juvenis, começaram primeiro a fazer essa assistência social. E o governo anunciou algumas medidas, ainda que muito tímidas, de apoio também. Mas achei interessante essa experiência da sociedade meio que dar note ou dar orientação ao que deveria ser feita. E estando aqui no Brasil, como estudante internacional, é distante de lado, familiar. e isso também tem preocupado. A solução tem sido tirar vantagem, aproveitar das possibilidades tecnológicas que a gente tem para estar perto da família, conversar e tentar se acalmar e integrar a situação. No caso da cidade onde eu estou morando aqui no Brasil, que está sediando a universidade também, é o município de São Francisco do Conde, localizado no Recôncavo da Bahia. que seria a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Brasileira, que é a Unilab. E a gente tinha um antigo projeto que é, porque pensar direito de exercício da cidadania, meio que revivarmos ele para a equipe desse enteiro projeto para criar essa campanha de produção e distribuição das máscaras. E essa campanha está sendo realizada em colaboração com a ASEA, que é a Associação de Estudantes e Amigos da África. E a gente tem utilizado a máquina de costurar do coordenador do projeto, porque pensar direito de exercício da cidadania, onde buscamos tecidos de pano, tecidos TNT e elásticos, através de compra, com meios próprios e algumas doações de pessoas individuais, pessoas físicas. E a gente criou também e disponibilizou um formulário eletrônico para que as pessoas preencham com algumas informações básicas e já distribuímos acima de uma centena e meia, mais de 150 máscaras e a tendência é continuar. Para finalizar, a nossa ideia é produzir algum tipo de relato, algum tipo de artigo, não sei que tipo de iniciativa pode, ou que tipo de produção pode partir dessa nossa iniciativa, mas a ideia é isso, contribuir com o pouco que podemos para tentar amenizar o sofrimento não só dos estudantes da faculdade, mas pessoas da própria cidade também que estão beneficiando com essa campanha de produção e distribuição de máscaras de forma totalmente gratuita. e talvez no final possamos criar algum registro que possa ficar como relato de como é que a comunidade aqui da Unilab tem ou lidou com a passagem do Covid-19. Vou encerrar a minha primeira apresentação aqui e passo a palavra à mediadora e no mais ficar disponível para questionamentos, debates que possam incluir aí. Obrigado. Muito obrigado, Mamadu, pela sua fala. Muito obrigado também pela presença de todos e todas. Tem bastante gente entrando. Eu fiquei tão empolgada com o começo da mesa que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Ariana, sou mestra em gênero pela UFBA, pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da UFBA. Eu sou uma das colaboradoras do programa para prosseguir aqui em Salvador. Outra questão que eu queria falar agora é sobre as perguntas. Quem quiser se inscrever para as perguntas é só levantar a mãozinha que fica aí no Zoom e a gente vai escrevendo e vai pela ordem que aparece a mãozinha. Queria apresentar agora então a nossa segunda palestrante que é a Tayana. Ela é a Tayana Vitória, graduando em Medicina pela Universidade do Estado da Bahia, o NEB, negra, feminista, ativista e defensora do SUS. E a Tayana vai falar um pouquinho para a gente, vai refletir um pouco sobre as relações entre os corpos negros e essas instituições que atuam agravando o processo de saúde ou doença desses corpos. Tayana? Oi. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Tayana e eu sou estudante de Medicina na UNED, Campos 1, em Salvador. Quando os professores do programa decidiram falar com a mesa e falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre esses corpos vulnerabilizados, eu pensei muito numa questão que eu sempre penso quando a gente estuda na UNED, nossa formação é bem voltada para a comunidade. Eu, pessoalmente, tenho um interesse muito grande em mulheres negras e aí eu penso na vivência de pandemia, de crise econômica, social e dessas pessoas negras. Para isso, a gente tem que entender várias coisas, a gente tem que entender que muitas dessas pessoas não têm acesso à educação ou à saúde como precisavam ter e daí a gente precisa para conscientizar elas e para proporções no combate à pandemia, conscientizar, quebrar conceitos estabelecidos de que o vírus foi criado no laboratório, eu não morro de uma gripe, eu não vou morrer dessa pandemia. Enfim, são coisas que a gente tem, que a gente ouve normalmente dessa população e que para que a gente conscientize da importância do desenvolvimento, da importância do lavar as mãos, da importância de usar máscara, a gente precisa quebrar esses conceitos não estabelecidos. E, além disso, quando a gente pensa em pandemia e a gente pensa em ações, para essa população, para essas populações, a gente tem muitos impedimentos socioeconômicos, a gente tem as uniquidades de saúde, é um termo que a gente usa, para desigualdades que elas são evitáveis, elas são, tanto que o conceito é evitáveis, injustas, mas elas existem. E no nosso cenário atual de Brasil, alguns desses impedimentos que a gente pode colocar, o distanciamento social, que é algo base, né, no combate à pandemia. A gente pensa, por exemplo, em casas superlotadas, em casas de poucos cômodos, em casas em que eu mesma já visitei, em algumas práticas do curso, casas de dois, três cômodos que moram oito pessoas, sete pessoas. Como é que a gente vai falar de distanciamento social nesses casos, né? Como é que a gente vai falar de distanciamento social para pessoas que vivem em conglomerados, que dividem os mesmos, os banheiros, para pessoas que não têm condições básicas, como ter água em casa para lavar suas mãos, como ter dinheiro para se alimentar e etc. Então, são impedimentos socioeconômicos. Outra coisa que me vem muito à cabeça é a questão do trabalho, né, da renda. A gente tem, aqui na minha cidade mesmo, eu sou de Feira de Santana, e aí o primeiro caso que teve de coronavírus foi de uma mulher e em seguida, o segundo caso foi da empregada doméstica que trabalhava na casa dessa mulher. E daí, ela contraiu e chegou em casa passou para o seu pai e para a sua mãe. Essa mulher não teve a opção de não trabalhar, né? Muita gente está fazendo home office, etc. Mas nem todo mundo tem isso, nem todo mundo pode não trabalhar porque chega em casa essa renda que vai sustentar a sua família. Enfim, esse é um impedimento socioeconômico também muito importante, muito tocante. Ainda mais nesse período, né? Que as pessoas, as pessoas mais ricas socialmente, elas estão em casa e elas vão querer as pessoas que trabalham para elas em casa. Não todo mundo tem esse pensamento. Então, é aí que essas empregadas domésticas que são mulheres negras em sua maioria precisam pegar um ônibus cheio, precisam pegar um metrô cheio e não tem ações votadas para elas. A gente tem também outro impedimento que é uma irresponsabilidade governamental e a gente vê muitos dos governantes e até o principal, não vêem a gravidade da situação, não conseguem enxergar a gravidade da situação e aí quando você não tem ações de lá de cima para ajudar nesse combate, você não tem uma diminuição efetiva. E outra coisa, outro determinante em saúde também que atua nesses corpos negros, são todos esses juntos. Por exemplo, quando a gente fala do coronavírus, a gente tem fases e a gente tem também níveis. a doença pode ser leve, ela pode ser moderada e pode ser grave. E a gente sabe que os casos mais graves são pessoas com a imunidade mais baixa. E essa imunidade, como é que você vai ter uma boa imunidade? Se você se alimenta bem, se você consegue dormir bem, se você consegue beber água direitinho, não tem. E dentro de tudo isso que eu já falei, quem são essas pessoas que vão estar mais suscetíveis a não se alimentar bem, a não dormir bem, porque tem que trabalhar cedo e chega tarde? São, em sua maioria, corpos negros. São muitas, muitas, muitas as iniquidades em saúde, são muitas as desigualdades que são evitáveis e que determinam que os corpos negros são mais atingidos por essa pandemia. Então, quando eu penso em ações negras, eu acho que as ações elas devem levar para além de descobrir uma cura para o vírus ou de descobrir um anticorpo, elas devem levar em conta tudo isso. Elas devem levar em conta a economia, elas devem levar em conta auxílio econômico, como a gente tem tem auxílio emergencial, né? Está sendo muito falado, mas também tem muitos grupos que estão fornecendo cestas básicas, funcionando para fazer cestas básicas. Mas o Mamadu já falou, mas em frente, o Tassiano também vai falar um pouquinho de uma iniciativa que ele está tendo. Enfim, eu conheço muitas pessoas que estão fazendo essa distribuição de cestas básicas, porque a gente sabe que nesse momento os preços dos alimentos estão aumentando e nem todo mundo tem condição que a gente iria. A gente tem que pensar também, levar em consideração questões sociais de pessoas que não têm onde morar, não têm agro casa, não têm essas questões básicas que essas pessoas não têm. E a gente tem que levar em conta também a saúde mental dessas pessoas. Em meio a tudo isso, a pessoa tenta se proteger, tenta se percaver, mas o meio que ela está, não tem como ela fazer isso. Quando eu penso em ações, que a gente tem que ter dentro dessa pandemia, eu penso que a gente tem que entender o contexto que os nossos corpos negros estão para poder propor essa geração. É isso, eu espero que tenha passado o recadinho e obrigada. Obrigada, Tayana, pela sua participação. Eu acho que é importante a gente ressaltar que tanto o Mamadu quanto a Tayana, eles citaram uma questão que é muito urgente, que é a questão da renda, a questão de poder se sustentar. Então, a gente fala que ela fica em casa, mas quem são essas pessoas que podem ficar em casa? Tayana trouxe aí também a questão das empregadas domésticas, que elas têm que trabalhar e elas são contaminadas por essas pessoas. Para quem elas trabalham e que não tem noção nenhuma, que não fazem os recortes de raça, que não fazem os recortes de classe, e se fazem de desentendidas na hora que é necessário dispensar um funcionário para que ele se cuide e cuide da própria família. Achei interessante o Mamadu citar a questão da Guiné-Bissau, todo mundo tentando esconder os números aí e aí uma desconfiança de inflar esses números. Eu não sei se eu perdi, não entendi direito, mas eu vou fazer isso na hora das perguntas, não entendi direito se essa tentativa de inflar é uma forma de conseguir mais subsídio da União Africana, mas eu vou te perguntar depois na hora das perguntas. Gostaria de lembrar que quem tiver perguntas para o final, é só levantar a mãozinha e a gente vai anotar os nomes e fazer as perguntas de acordo com a ordem que aparece o interesse. Vamos falar agora da nossa terceira palestrante, Nicole Martins, que faz licenciaturas em letras, ela tem 21 anos, mora na Zona Oeste de São Paulo e participa do projeto social Associação Orquestra para a Cisna Tum, que tem como objetivo música, cidadania e transformação social. A Nicole Martins vai falar um pouco para a gente de como estão sendo as ações da Associação Orquestra Pratica Tum-Tum, Pratica Tatum e vai falar um pouco sobre o que eles estão fazendo por lá para tentar amelizar aí essas consequências sociais e também raciais da Covid-19. Oi, gente! Primeiro, eu queria agradecer o convite, estou muito feliz, contente de estar conversando com vocês sobre um assunto de tamanha importância pensar que somos o Estado dentro das nossas comunidades. O que o Estado não faz é o que a gente está fazendo. Então, eu participo da Orquestra Pratica Tatum, somos um projeto social sem fins lucrativos, atendemos em torno de 400 crianças e jovens dentro da Liga Solidária que fica aqui no bairro do Butantã. Temos como principais objetivos, como a Arianna mencionou, música, cidadania e transformação social. A música, ela permeia em vários campos. Acreditamos que a música é a troca mútua com o outro e uma resistência e que a gente consegue conectar a pessoa. Então, não vou me alongar muito para falar do projeto, senão eu fico aqui até amanhã só falando do projeto. Todos os estudantes, como eu disse, estão aqui em torno do projeto que fica na Liga Solidária. A gente está arrecadando alimentos, dinheiro também para quem possa doar em dinheiro, mas também estamos arrecadando alimentos não perecíveis e estamos fazendo cestas básicas e entregando nas comunidades. Mês passado a gente recebeu 15, já entregamos. Esse mês também recebemos 15 e estamos entregando e estamos nos dividindo em três, em três amigas. Eu, André e Maria Beatriz que dividimos para cada pessoa assim, o que mais nos chocam assim, que a gente fica desesperado porque assim, a gente precisa pensar, essa família está precisando mais que a outra. Que ponto a gente chegou que a gente tem que escolher para quem a gente vai ter que dar o alimento, sabe? Será que essa pessoa está necessitando mais para a outra? Ah não, peraí, essa aqui está passando fome, né? Então, eu vou ter que dar para a pessoa que está passando fome. Então, isso é que nos desespera. Recebemos também 1.600 máscaras de doação de uma família, aí a gente também dividiu e entregamos nas comunidades. Então, mês passado a gente entrou nas comunidades, conversamos com as famílias, porque como a Madu disse, a Tayana também, como que a gente vai manter o isolamento em uma família que moram oito pessoas e às vezes dois cômodos? O governo fala disso, mas não olha para a favela, não olha para as comunidades. Então, é muito difícil. A gente vai, conversa com as famílias, com as mães, como orientar, como usar máscara, porque não pode usar aqui, tem que colocar em todo o nariz, lavar sempre as mãos, evitar de sair na rua. Basicamente isso, a gente não consegue falar da raça sem falar do gênero, falar do gênero sem falar da raça, é impossível, porque quem mais está sofrendo com toda essa pandemia somos nós, pretos, periféricos, precisamos sair na rua para trabalhar, senão a gente não come, que nossas crianças ficam dentro de casa e muitas vezes a mercê, as margens, porque o governo veio agora com o estudo virtual, disponibilizou vários cadernos, várias apostilas, mas quem é que tem esse material? Todo mundo tem um tablet? Todo mundo tem um computador? Todo mundo tem um celular? Não tem, então eles fazem vista grossa para enxergar, porque a gente precisa pensar nisso, então estamos tentando desenvolver práticas de ir na comunidade conversar, tentar ajudar no que for preciso e no que for necessário. Basicamente é isso, a gente está se dividindo, entregando cestas, fazendo folder para a gente conseguir arrecadar mais ou em dinheiro ou em alimentos não aperecíveis, para a gente conseguir ajudar a nossa comunidade, sempre ressaltando a música, a educação musical, educação e música, como elas andam juntas o tempo inteiro, principalmente dentro das escolas. Eu não falei, mas eu trabalho em uma ONG com crianças também em vulnerabilidade social, se chama lá das crianças da CIP, e a gente também acredita na música como uma ferramenta pedagógica, música como uma transformação social, como que a gente desenvolve as habilidades daquele indivíduo, o seu pensamento cognitivo, o seu pensamento empático, fazer com que as crianças tenham um pensamento crítico, questione o mundo em que elas estão inseridas, sejam críticos, e não indivíduos que, mais uma vez, que a sociedade tenta manipular, tenta fechar os olhos, estamos lutando, guerreando, para que tenhamos alunos e alunas e alunes emancipados, o livro da Bell Hooks, uma educação, educação como prática de liberdade, basicamente é isso, gente, espero que vocês estejam gostando, qualquer dúvida pode nos perguntar, e mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Nicole, pela sua participação, eu gostei muito da sua fala que você trouxe, a questão da interseccionalidade, que raça, classe, gênero, as categorias nunca atuam sozinhas, elas estão sempre uma retroalimentando a outra, eu gostei também da ideia que você trouxe de música, esse projeto bastante interessante na ideia da música enquanto cidadania, enquanto transformação social, e dessa necessidade mesmo da gente pensar a arte para a emancipação humana, para que a pessoa tenha senso crítico através da arte, não é por acaso, porque quando a gente está nesses momentos de exceção, a arte é a primeira parte que se ataca, seja cortando verba, seja proibindo de produzir arte, porque a arte realmente tem essa função de emancipação, mas creio também que nesse momento a arte sirva muito para um alívio, para a gente conseguir imaginar, para a gente conseguir criar, neste momento que a gente não está acostumada a lidar com o isolamento, que a gente não está acostumada a não lidar com os nossos, a não estar junto com os nossos, então muito obrigado, valeu mesmo pela fala, foi bastante importante. Agora eu queria apresentar o nosso quarto e último palestrante, Tassiano Solari, Tassiano é graduando em Geografia pelo Instituto Federal da Bahia, tem 25 anos, homem negro, morador da comunidade de Massaranduba, aqui em Salvador, atuou no programa de residência pedagógica da CAPES, e o Tassiano vai falar um pouquinho sobre as ações que ele está desenvolvendo lá na Cidade Baixa, nas ações de combate mesmo, as consequências sociais e raciais da Covid-19, especificamente de Massaranduba, ele vai falar, e ele vai dar um panorama desde como foi para a gente a captação de recursos até chegar numa reflexão sobre a saúde da população negra, vamos ouvir o Tassiano falar, vai Tassiano. Bom dia, boa tarde a todas, quero agradecer a todos que estão nessa live, agradecer o programa Posso Seguir, o CERT, basicamente eu vou falar um pouco de como surgiu as ações aqui na comunidade de Massaranduba, eu estava no LinkedIn em um certo dia e já estava preocupado com essa questão do Covid e fazendo algumas ações individuais para poder estar ajudando algumas instituições próximas aqui da Cidade Baixa. Acabei vendo o edital do programa da instituição Baobá para Equidade Racial, é uma instituição que trabalha já com financiamentos de editais voltado para a questão racial. Eu submeti um projeto onde eu queria trazer alguns recursos para a minha comunidade, por entender que ela tem uma vulnerabilidade muito grande nesse contexto, também abarca um grande percentual de pessoas negras. Aí dentro do projeto, eles disponibilizariam um valor para que fossem executadas essas ações. então eu coloquei inicialmente 30 cestas básicas, distribuições de máscaras e produtos de higiene. Passou-se algumas semanas, graças a Deus eu tinha sido aprovado, fiquei muito feliz com essa resposta da instituição da Baobá e pulei de alegria porque naquele momento eu estaria realizando uma ação que ia beneficiar o povo negro, a minha ancestralidade, as pessoas que estão ali e que todo dia trabalham, todo dia têm os seus anseios. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com algumas pessoas, entrei em contato com a minha coordenadora, a Gracilene, que por sinal está até nessa live, eu quero agradecê-la, da empresa Monaru. Falei um pouco, conversei com o pessoal do CERTE também que sugeriram algumas ações, então eu precisava me planejar para saber como eu ia executar aquelas ações, tendo aprovado, o valor caiu na conta e aí eu falei meu Deus, agora eu preciso me organizar. Nisso eu fiz uma cotação de preço, foi uma barreira que eu encontrei, mas que superei, porque dentro desse contexto da Covid, infelizmente, muitas instituições, aí eu falo a instituição das alimentícias, tem elevado muitos preços e eu fiquei assustado com essa elevação de preço e disse não, eu preciso estender mais a cesta básica, inicialmente era 30, mas eu queria colocar 50 pela demanda de pessoas que foram surgindo. A gente já trabalhava anteriormente, a gente surgiu um grupo no CERT, num programa para prosseguir, de editais e a gente já estava trabalhando, a Thayana faz parte, tem o Evandro, alguns outros integrantes, a gente já estava um pouco pensando sobre essa questão de edital. E aí, o que aconteceu? Eu fui pesquisar esses preços que estavam absolutamente altos e eu falei eu preciso logo fazer esse planejamento, então a primeira coisa que eu fiz foi me planejar, como eu faria a cada etapa, desde a entrada do valor até a aquisição dos itens para poder executar as ações que foram as máscaras, a alimentação, o kit de higiene foram importantes. Sentei com alguns colegas e amigos da comunidade, eu acho que isso é importante você estender redes de parcerias para poder identificar essas famílias, a gente identificou essas famílias, fez eu pedir ajuda a empresa onde eu trabalho que é a Manaru para que pudesse me ceder uma cota de impressão a Gracilene se disponibilizou que foi esse formulário socioeconômico para poder estar também mensurando alguns números socioeconômicos, como a questão de raça, como a questão de número de famílias, porque assim, essas ações de doação de cesta básica, você tem um dimensionamento que, ah, são 15 cestas básicas, mas literalmente não serão apenas 15 pessoas, serão mais, porque, por exemplo, chegou aqui para mim, eu tenho uns formulários preenchidos, tem famílias aqui que tem oito membros, então, o impacto de uma cesta básica, muitas vezes, não é o impacto de uma pessoa, é o impacto de uma família, então, é muito importante essa necessidade imediata da alimentação. A gente desenvolveu esse formulário, né, e ligou para algumas pessoas, foi preenchendo, pedi ajuda de vizinhos também que conseguiram identificar outras famílias, eu já conheci umas famílias, né, que estavam numa situação de vulnerável, principalmente na comunidade ali da Condé, que é onde tem um pessoal da Minha Casa Minha Vida, que minha mãe também reside lá atualmente, então, minha mãe me ajudou também nessa pesquisa. Falando dessa ação, eu também tive a oportunidade de uma parceria com o coletivo Acreditar, que, inclusive, é do professor Bira, né, junto, se articulando em outro território de Salvador, ele me cedeu esses FLAIS, que é de identificação e informações da lavagem das mãos para que eu colocasse nos kits, né, a lavagem das mãos, como se proceder, porque é muito importante essa questão da informação e também foi uma ideia que, em reunião com o CERT, a Edilza já havia dado essa sugestão para um material informativo de fácil alcance e de fácil leitura, eu achei muito bacana e a gente incluiu com a construção coletiva. Teve o uso também das máscaras, teve essa rede, porque eu quis movimentar também a questão econômica da localidade, então, eu preferi pegar essas máscaras de pessoas da localidade, porque teria um impacto extremamente financeiro para essas pessoas e eu consegui esse fornecedor, ele fica no caminho de Uruguai, na verdade, né, que é uma área adjacente da Massaranduba, onde ele me cedeu essas máscaras, eu paguei um valor um pouco menor, ele cedeu já com o informativo de como lavar a máscara, de como ter esse cuidado necessário com a máscara, que é muito importante também, entendendo que essas famílias não têm esse recurso para estar comprando toda hora a máscara e fora que os preços estão absurdos, né. Além disso, eu estou tentando trabalhar também em outros projetos, que aí eu acho que vocês precisam reverberar essas questões, porque são ações simples que eu estou vendo, uma das primeiras ações é a ação de lavatório de mão comunitário, que seria basicamente em locais estratégicos, que é aquele com garrafão, não lembro se é de 10 litros, tá, e uma torneira, onde você colocaria um local estratégico que tem um grande filtro de pessoas, pode ser, eu pensei em pontos de ônibus, já está ocorrendo algumas ações dessas, mas eu acho bacana a gente replicar essas ações simples, que não exija muito valor, porque eu sei que nem todo mundo consegue um financiamento ou uma ajuda financeira, então é de pequeno valor mesmo, mas que já ajuda na prevenção da Covid, além dessa questão, né, da lavagem das mãos, eu pensei também na questão de uma geladeira solidária, inclusive a geladeira solidária, eu me lembrei da geladeira que tem na Ufiba, lá na facé, onde a gente ia para o CERT, só que é com livros, aí eu fiquei em casa matutando, porque eu fico, a minha cabeça fica toda hora pensando em alguma coisa, e aí eu falei, pô, por que não colocar uma geladeira solidária mais em poucos estratégicos? Aqueles que necessitam pegar o suficiente e não deixar a geladeira vazia, esse é o principal do projeto, e aí eu pensei em colocar em um mercado, já vou conversar com algumas pessoas, uma geladeira já usada, obviamente, onde algumas pessoas poderiam estar pegando esses alimentos, de maneira ordeira, próximo de um mercado, e pessoas que estão em uma condição até mais confortável financeiramente, pudessem contribuir com essa geladeira solidária, então assim, pode parecer pouco, mas tem um efeito muito grande dentro de pessoas que realmente necessitam, então são essas ações simples que a gente utiliza como mecanismo para poder sobrepor essa omissão do Estado enquanto ação pública que nunca existiu, a Covid, felizmente ou infelizmente, ajudou a escancarar o que o Estado nunca fez na sociedade, em relação à saúde pública, em relação à educação, em relação à alimentação, então expôs o Estado nessa falta de assistência, nessa falta não, nessa omissão mesmo de assistência à população. Ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista, onde a gente, eu achei um absurdo, mas é real, de pessoas que não têm cadastro em nada, não têm uma certidão de nascimento, segundo dados do IBGE, eram 3 milhões de pessoas, um número muito grande, de pessoas que realmente não existem, e que não têm acesso ao auxílio emergencial, e mesmo tendo acesso a esse auxílio emergencial, a gente lidar com um problema muito grave, que é a questão da tecnologia, que muitas pessoas não têm acesso, as pessoas fazem a leitura do outro a partir do seu local de conforto, infelizmente, é a grande elite que faz isso, orquestra, mecanismo, mas que a população não tem acesso, seja por informação, ou seja por não ter uma determinada qualificação no uso dessa tecnologia. Uma outra ação que eu estava pensando já em desenvolver, e peço que vocês possam replicar essas ações, é de ajudar essas pessoas que estão na fila. Muitas pessoas que estão ali naquela fila da Caixa Econômica não têm uma alimentação, não têm um transporte até para voltar para casa, e ficam em uma situação de extrema vulnerabilidade e questão da violência também. Então, a gente pensou em ceder cafés, essas coisas, no local de fila onde essas pessoas estão. É simples, mas que ajuda muito. E aí, para alguns de vocês que queiram estar pesquisando sobre editais, eu vou deixar dois links, dois sites, que é o prosas.com.br, onde você tem uma lista de editais que estão ajudando a captação de recursos, tem uns que são mais complexos, mas outros que são mais simples, e tem os captadores.org.br, que foi a indicação de uma colega do CR, onde estava identificando esses sites que ajudam a você a identificar editais em diferentes locais do Brasil. Aí, eu quero agradecer a Pretitude, que nos ajudou muito também, o Caio, o pessoal do coletivo Ancestralidade que a gente está criando, eu, a Tayana, a Lana, a Fernanda, o Luiz e outros integrantes do CERT, a empresa Manaru novamente, porque nos ajudou na questão dos formulários de acesso econômico a estar cedendo essa impressão e o coletivo acreditar. Então, é isso, galera. São pequenas ações que fazem com que a gente resista a essa Covid e essa prevenção. é só isso, muito obrigado. Obrigada, Tassiano, pela sua fala, obrigada pelas suas ações. A gente sabe, são ações que ajudam no básico, mas sem o básico a gente não consegue dar um passo maior. Então, acho que elas são de extrema importância, elas alcançam um grande número de pessoas. Achei interessante a sua atuação, ser justamente na distribuição de cestas básicas, assim como a do Mamadu também, porque a gente sabe que neste momento é o que mais afeta as famílias, famílias, igual você citou, tem até oito integrantes, como é que você vai se sustentar se você não pode sair de casa e mesmo saindo a gente tem um grande número de demissões nesse momento. Então, acho realmente importante essas ações que vocês estão desenvolvendo. a Nicole também, o projeto dela, o projeto Pratica Tatum, que também está aí distribuindo cesta básica. Eu acho isso fundamental. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas para o Mamadu inicialmente, falar um pouco dessa questão dos números, que eu falei que eu ia falar sobre isso, falar um pouco dessas questões dos números, dessa necessidade de inflar números, pensando justamente sobre as implicações políticas e financeiras desse inflar, inflar números de casos. Para a Tayana, eu gostaria que ela trouxesse um pouco a reflexão de como as inseguranças que a gente tem nesse momento, pensando aí você feminista negra, pensando como essas inseguranças afetam nossos corpos e a saúde desses corpos, na verdade. Se você tem uma reflexão sobre isso. Para a Nicole, falar um pouco sobre como a música, a arte pode colaborar nesse momento no qual a gente está precisando realmente de alimento para a alma. Eu fiquei curiosa se vocês estão fazendo música para as pessoas, a gente vê aí na internet que tem muita gente fazendo músicas em lugares isolados, mas que todos possam ouvir. Eu queria saber se vocês estão fazendo música ou se vocês pensaram algo nesse sentido também. E para o Tassiano, eu acho, na verdade, que eu até já sei a resposta, mas eu queria que você falasse um pouco se você encontrou situações surpresas no sentido daquilo que você não tivesse pensado, não tivesse planejado ainda. Se apareceu em alguma ocasião alguma coisa que você falou nossa, eu preciso pensar nisso agora na hora de desenvolver essa ação porque eu não tinha pensado antes. Agora a gente está aberta aí para as perguntas, mais alguém quer perguntar? Eu agradeço muito a disposição de vocês, as falas, foi uma riqueza enorme e aí eu vejo nesses cinco jovens, nessas três jovens negras, nos dois jovens negros, o quanto a gente tem aí de riqueza no espaço da universidade. E eu fiquei pensando nisso, e a partir do lugar de vocês, cada um de vocês falou de onde falava. O Mamadu, São Francisco do Conde com essa referência de casa, pensando em Guiné-Bissau, pensando no continente africano, Tayana falando de Feira de Santana e das questões ali que lhe envolvem nesse seu lugar, a Nicole falando da Zona Oeste de São Paulo e de qual é a vivência da periferia e foi nos ensinando também um pouco como é que estão as questões lá, que às vezes diferem um pouco daqui, nossas, em dado momento a Nicole fala que o governo do estado insiste em aulas virtuais, aqui na Bahia a gente está com outra organização do governo do estado, mas a gente está entendendo como é que estão funcionando as coisas aí, como a população negra e peripérica também está tentando se colocar nesse conjunto de coisas e o Tassiano falando da Cidade Baixa, do subúrbio da cidade de Salvador que a gente tem nas últimas semanas tido números alarmantes do crescimento do contágio aí na Cidade Baixa e a Arianna que é também uma moradora federação. São tantas realidades múltiplas que falam de questões próximas que a gente vai pensando e aí ao longo da fala de vocês, eu vi aí falas que diziam da limitação do poder público de lidar com essa situação, especialmente quando a gente pensa nas periferias, na população negra e na população pobre brasileira. Mas ao mesmo tempo, o lugar onde vocês estão mostra que o pouco que o Estado consegue atuar faz uma diferença significativa. Vocês são jovens negros que ingressaram na universidade, que estão no espaço e que conseguem ter a voz amplificada, a voz e as ações e mostram o quão é importante a política. Ainda que a gente fale nesse momento que as políticas públicas falham, vocês mostram o quanto as políticas públicas são importantes, mas não é só para vocês, que é claro para a vida de cada um isso é importante, mas o quanto vocês fazem diferença nos ambientes que vocês estão. Então, são jovens negros e negras conscientes que intervêm nas suas comunidades. Então, fazer política pública é promover mudança social, mas ainda considerando que é muito pouco o que vem sendo feito, o que eu queria perguntar para cada um de vocês é assim, o que vocês diriam para a juventude negra, para o jovem negro, especialmente aquele que não está na universidade, o que vocês diriam para esses jovens para pensá-los enquanto agentes, atores e atrizes ativos na sociedade. Assim, desse lugar que vocês estão, que fala vocês diriam, que palavras vocês diriam para pensar uma lógica que consiga também incentivar e provocar mudanças. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Edilza, pela sua questão, obrigado pela colaboração. Então, vamos lá, Mamadu, você primeiro. Sim, agradeço a relevância da sua pergunta, Arianna. Primeiramente, porque vai me permitir aprofundar mais alguns aspectos da minha primeira intervenção que eu não pude me atentar com mais disponibilidade de tempo por conta dessa limitação mesmo. Arianna, vai ser também formada, tem graduação na ZRI, não é? Sou, graduada em Relações Internacionais e História. Sim, acho que isso vai facilitar um pouco o entendimento desse contexto, mas vamos por parte. A questão é que tem tido uma politização da Covid na Guiné-Bissau e acho que não vou dizer todos os países do mundo, mas a maioria a gente tem observado isso e não tenho inquietações assim. o meu problema seria politizar como? Ter a vantagem mesmo eleitorais, procurar algum capital político e tentar sabotar ou prejudicar a atuação do governo e tal. Aí não seria uma forma ideal de fazer essa politização. Mas não tem como você evitar o processo político em qualquer aspecto da vida social, até porque a mesa que a gente está aqui também reflete um processo político, obviamente. E no contexto guinense, a gente teve eleições bem no finalzinho do ano passado, de 2019, e no final do processo eleitoral houve uma contenda, uma indefinição em que o Supremo Tribunal iria pronunciar para chancelar, para homologar ou oficializar os resultados eleitorais ou fazer outras recomendações que um dos candidatos que tinha anunciado como sido, ele foi anunciado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições. Seria como o nosso Tribunal Eleitoral, me desculpem pela imprecisão na comparação, mas para que o público brasileiro entenda seria isso, o Tribunal Eleitoral no caso brasileiro. E a CNN anunciou um vencedor e o Supremo Tribunal reconheceu irregularidades e estava no processo de oficializar ou não esse vencedor. E o vencedor era parceiro político do presidente que estava sendo, o presidente Sessani. E ele acabou tomando posse antes do Supremo Tribunal, pronunciado sobre essa questão. E a partir disso, você teve um processo de, não sei se seria uma demonstração de poder, mas uma tentativa de demonstrar que eu tomei posse, mesmo vocês não querendo, e eu que estou exercendo poder. E com a chegada da pandemia, a gente teve também essa procura de respaldo financeiro, não totalmente financeiro, mas ganharam respaldo internacional do governo e do presidente que tomou posse a repelia do Supremo Tribunal. E esse processo dos opositores também, vale colocar que essa acusação de um suposto aumento de número de casos ainda não foi, não é algo oficial, são só disputas políticas que também se entendem, como já falei da politização no começo dessa minha intervenção. então, você tem essa oposição tentando demonstrar que o governo atual, o presidente atual estaria tentando forçar o número de casos para ganhar mais respaldo com o reconhecimento internacional dos parceiros da União Africana, na União Unida, mais reconhecimento e apoio financeiro e vários tipos de vantagem política que possam surgir disso. Daí surgiu esse problema dos números de casos estarem sendo aumentados, não estão, são oficiais ou não estão, mas até aqui o sistema de saúde guinense também não é grande coisa e o Ministério da Saúde Pública e o Laboratório Nacional têm trabalhado com muito suporte da OMS. Até hoje a gente não tem nenhuma posição por parte da OMS de que estaria acontecendo algo estranho, mas por enquanto estamos nessa meio que indefinição, mas até ontem, até hoje o que a gente tem são esses números que já vão ser no começo, 969 infectados, casos de contágio e 26 curados e 4 vítimas mortais, 3. Esse é o contexto mais ou menos e não sei se consegui responder a sua pergunta, Liana. Vou avançar agora para a problematização da professora Elisa. Assim, eu vou aproveitar muito da fala do Tassiano para tentar dialogar com essa colocação da Elisa. A gente não precisa de mundo de fundo e de uma grande fortuna para fazer algo que impacte na sociedade, como ele propôs várias ações que não são fáceis, mas são iniciativas que, num contexto, numa atuação comunitária, facilmente você consegue deslanchar, você consegue fazer alguma coisa. E isso não importaria assim, jovem universitário, embora estando na universidade, como a professora Elisa também, a gente tem outros debates, tem outras trocas e tem um... meio que somos replicadores dessas políticas públicas que acabam sendo devolvidas em benefícios para a sociedade. Mas isso não se destem só a nós, jovens universitários e universitárias, também pessoas simples e comunidades podem se juntar, podem participar inclusive no processo da confressão e distribuição das máscaras. A gente tem contato com o apoio de duas meninas que não estão estudantes, são moldores da cidade e estão participando, ajudando no costuramento. E é isso, não precisa estar, embora estando no ambiente universitário é alguma, dar uma, não sei se é propriedade de fala, mas isso não seria o mais relevante, acho que vontade e proatividade de atuação dentro do possível das limitações que a gente tem, isso já seria o suficiente para qualquer jovem e membro de uma comunidade participar de alguma ação ou ele mesmo desenvolver essa ação. muito obrigado Mamadu, foi bem legal. A gente pode ir respondendo na sequência, tá gente? Vocês podem ir a Tayana, depois a Tayana vai a Nicole, depois a Nicole passeando. Não precisa voltar na mediação não. Já temos um inscrito aqui com as perguntas, lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta é só falar ali no chat, tá? O chat fica aqui embaixo na sua barra aí de ferramentas junto com outras opções. Então, mexe a flechinha aí, chega aí no chat e fala quero me inscrever. Pode responder, Tayana. Bom, a pergunta da Ariana foi como a segurança afeta nossos corpos e a nossa saúde, a saúde desses corpos. Bom, quando você falou isso eu só lembrei do que minha psicóloga fala. Ela fala assim, o que a gente sente e não é dito vira sintoma. E acho que é um pouco disso, né? Nesse período em que a gente fica muito ansioso por estar dentro de casa ou então muito ansioso por estar vendo as notícias o tempo todo nos jornais, por estar vendo apesar de, é importante a gente falar disso, acima de tudo o importante é que a gente no Brasil a gente tem o SUS que é o sistema de saúde público e que ele presta esse atendimento gratuitamente e de forma universal. Não atende a demanda exacerbada, mas atende. Então, eu queria fazer uma lembra. Mas a gente vê toda essa situação e a gente fica inseguro, importante por não poder fazer nada e claro que isso vai afetar nossos corpos, né? A ansiedade, eu conheço muitas pessoas que estão tendo essa ansiedade potencializada e pode não se manifestar por isso, né? O estresse que tem de casa. Enfim, a gente é um momento em que a gente fica importante mesmo sem ter muito o que fazer, mas buscar ferramentas, buscar refúgios, buscar cuidar seus corpos, né? Ter nosso corpo, nossa casa. Então, buscar tentar manter o bem da forma que a gente pode porque vai afeta. Quando ou não, afeta. Se a gente não estiver bem, não estiver sem praia, tem algum início para o pessoal de Salvador. Tem alguns lugares que estão, tem alguns psicólogos também, depois eu posso disponibilizar se vocês quiserem, que estão prestando atendimento, que estão prestando atendimento gratuito nesse período de isolamento e também tem aqueles que estão prestando atendimento com preço social, mas também tem gratuito. E aí é muito importante também para a gente estar fazendo esse acompanhamento nesse período. E a pergunta de Dilsa, É muito do que o Mamadu e do que o Tassiano disseram. A gente não precisa de muito para fazer algo que seja importante. eu estava no interior com minha família e aí minha mãe começou a costurar máscara na mão para ela e aí esse período que a gente estava lá minha família é muito grande. Minha mãe fez máscara para todo mundo da família. Tipo assim, todo dia fazia uma costura na mão mesmo sem máquina e são muitas costuras mas ia fazendo não precisou de muito ela pegou os retalhos que tinha em casa foi fazendo sabe essas coisas a gente pode ir fazendo e não custa nada e se a gente para você jovem por exemplo se você está em uma comunidade e você conhece alguém que está fazendo alguma ação e etc cola naquela pessoa e tenta ajudar ela se você por exemplo eu estava no interior não podia sair de casa mas se precisava de algum jogo online para fazer um formulário ou sei lá tudo isso é ajuda e se você não puder ajudar diretamente doando ajudar essas pessoas que estão nessa situação como o Tassiano falou ajudar as pessoas que estão nas filas para buscar no auxílio enfim toda ajuda é minha vinda nesse período e também para você jovem negro que está na universidade cuidar dos seus porque infelizmente as pessoas precisam trabalhar porque seus fatores não entendem e elas têm que manter a renda dentro de casa então cuidado se você tem algum idoso dentro de casa ou se você tem alguém que está em corpo de risco cuide dele conscientiza da importância de se cuidar mesmo que seja difícil no que você puder eu acho que esse período é para a gente entender que a gente não precisa de muito para conseguir fazer diferença isso Oi gente respondendo a pergunta da Ariana a gente precisa refletir sobre como é a nossa cultura nesse país o governo sempre está vetando tudo tudo que esteja ligado à cultura o projeto que eu participo mesmo a gente tem incentivos do FUNDEC tem a lei RONET também que dá uma quantidade de verba para que o projeto funcione compre instrumento pague luz pague água e pague professor também que é o principal que a gente também for discutir como são a renda dos nossos professores aqui em São Paulo a gente também daria uma outra roda enorme mas não fugindo do foco eu acredito muito que a música liberta a gente for pensar enquanto nesse momento caótico que a gente está vivendo em como a cultura está tão presente sendo assistindo as lives dos cantores assistindo documentários de artistas as novelas tem muitas que eu sou muito contra é claro vocês também imaginam mas a gente for pensar nas novelas que as pessoas estão em casa as pessoas guardam aquele momentinho do seu dia para assistir aquela novela enquanto ela está ali conectada naquela novela ela esquece o mundo lá fora esse contexto de pandemia caótico que a gente liga a televisão o tempo inteiro o tempo inteiro o coronavírus matou 500 matou mil matou 2 mil o tempo inteiro o tempo inteiro então aquele momento vai salvar ela o violão também que a gente deixa sempre presente para que a gente consiga sair dessa pressão desse momento que a gente está vivendo então nós no projeto discutimos discutimos muito isso enquanto a música nos liberta quando eu estou no projeto eu posso ser quem eu sou eu posso ser a Nicole que eu sou de verdade a Nicole que grita a Nicole que canta e a gente pensa naqueles estudantes aqueles 400 alunos crianças que estão ali também que eles meu estão ali dentro eles podem ser quem eles querem então a gente tem por exemplo um amigo que está em fase de transição transgênero quando ele está ali no projeto ele é quem ele quer ser ele tem a liberdade com a gente que a gente acolhe a gente está ali somos um corpo infelizmente lá fora ele não pode que a gente vive numa sociedade racista xenofóbica preconceituosa o tempo inteiro mas enquanto ele está ali ele pode então eu penso muito também nisso nesse contexto sabe nessas crianças que estão em casa com as famílias mas também quem são essas crianças que estão com as famílias será que elas estão sendo quem realmente elas querem ser lá com a mãe com o pai que elas podem ser enquanto no projeto enquanto eles estão lá uma tarde inteira tendo aula eles podem ser quem eles querem uma apresentação eles estão falando sobre o que eles querem eles estão tocando o que eles querem eles estão com a roupa que eles querem com o cabelo colorido cabelo azul rosa verde e etc então mais uma vez a gente precisa colocar a política a cultura como foco principal porque a cultura salva música salva essa educação musical salva a cultura tem que ser algo que seja palpável que todas as pessoas tenham acesso né não adianta também eu fazer eu tô falando da live mas essa live por exemplo todo mundo tem computador todo mundo tem tablet de novo tem internet não tem então como que a gente consegue todo mundo tem um livro eu tenho meu livro aqui e a outra pessoa é não tem eu posso mandar ir até a casa dela no momento pra levar alguma coisa não posso é muito é tudo muito caótico a gente a gente precisa novamente colocar esses pontos como algo principal eu acho enquanto o estado no seu porte que coordena todas essas políticas públicas não pensar nisso a gente tá indo pra um pra um abismo né um lugar que só a elite tem acesso uma peça no na sala São Paulo é 200 reais o ingresso como assim né isso me angustia muito como assim um show por exemplo da Elza Soares que eu sou muito fã é 100 reais o ingresso é muito é muito dinheiro então a gente também tem que sempre tentar pensar mudar e tentar encaixar todas essas pessoas a gente vive num país muito excludente né mas estamos tentando mudar essa perspectiva respondendo a pergunta da Ari as dificuldades que eu encontrei foram várias né a gente não enfatiza não enfatizamos mas a principal que até comentei com vocês foi porque já próximo de executar a campanha de doação do kit de sexta base o kit de engenharia as máscaras eu apresentei alguns sintomas de febre né e dor de cabeça então eu modifiquei o projeto né informei que eu ligaria para essas pessoas busquei ajuda de colegas próximos do bairro para que pudesse levar essas sextas básicas para as pessoas eu tenho como eles preencheram o formulário muitos alguns por telefone aí eles botaram um número tal aí eu liguei pedi também uma foto da entrega da sexta básica eu estou montando ainda esse esse material para divulgar depois né para ajudar mas assim a dificuldade ela vai surgir em diversas etapas do que a gente constrói né mas é essa rede que faz com que a gente se mobilize e se movimenta eu lembro que eu chamei o Caio eu chamei o Evandro e outras pessoas para me ajudar aí a gente criou um grupo eu falei ó eu não vou poder a gente não vai poder fazer as ações aqui em casa porque eu estou apresentando esses sinais tal mas aí falei com eles que seria de outra forma mas não mais graças a Deus deu tudo certo né e uma outra situação que me chamou muito a atenção foi que umas três pessoas que eu acho que a gente tem que dar atenção também são essas pessoas que estão com covid três pessoas me procuraram através de outras obviamente porque foi diagnosticada com covid mas se encontrava em uma situação extremamente como é que eu posso dizer se tem nenhum tipo de recurso e com filhos aí minha irmã que identificou essa família ela conversou comigo e eu já tinha separado minhas cestas básicas para alguma coisa de emergência não sei algo às vezes sobrenatural para assim que a gente se planeje para alguma coisa né acho que eu tenho essa 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 maturidade de entender que eu acho que alguma coisa na vida às vezes nos conecta então é uma ancestralidade né então eu separei disse ela poxa por incrível que pareça eu tinha separado então me deparei com essa situação e achei importante porque assim eu estava dialogando com um colega que está com covid embora eu não que é inclusive é da maçaranduba e eu acho que o que ele mais estava precisando é de atenção porque assim a gente o tempo todo essas pessoas que estão sendo infectadas que são infectadas elas estão sendo postas na mídia como os monstros né então todo mundo quer um distanciamento dessas pessoas obviamente que o distanciamento não é o distanciamento é de corpos mas não de relações porque as relações a gente pode ter independente dos corpos próximos então eu acho que é necessário criar uma rede assim de pessoas que se vocês conhecem que foram diagnosticados com covid que elas possam ser ouvidas porque nesse momento de isolamento social de corpos físicos ele está acontecendo mas não pode haver esse isolamento da importância do outro entende de você conversar dialogar porque é algo novo a gente nunca se preparou para ficar confinado né embora muitas coisas tenham evoluído e respondendo a pergunta de Edilza muitas coisas me veio na cabeça né e assim o que eu posso falar para um outro jovem negro como eu ou qualquer outra pessoa negra ou não jovem ou jovem é que eles precisam acreditar neles né acreditar para mim é a palavra principal eu vim de periferia né ali da Condé onde era Palafita onde a circunstância era dura minha avó criava a gente extremamente ali na rédea eu lembro que eu tomava até banho de maré e tal assim eu era feliz onde eu estava mas com o tempo eu entendi que a minha comunidade necessitava de algo mas que eu precisava acreditar em mim né porque dentro desse contexto social e que o racismo ele é estruturado em diferentes setores ele sempre faz com que a gente não acredite na gente né ele faz sempre que essa desvalorização do corpo negro do sujeito negro do conhecimento que é sempre questionável né do povo negro então é a palavra é essa é ele acreditar eu sei que a dificuldade não gosta de romantizar a vida a vida ela é dura sabe ela você chega mesmo num lugar e você é olhado pela cor da sua pele e isso vai estar ali infelizmente aí a gente vai estar é um processo eu lembro que o coordenador falou uma coisa pra mim ele disse olha Tassel tem lutas na sua vida que a mudança você vai estar morto e nunca vai ver mas eu preciso estar construindo esse caminho ancestral né esse caminho que os meus ancestrais criaram né pra que hoje nós estivéssemos aqui essas políticas que foram criadas e se hoje eu estou aqui eu agradeço também pessoas que se entrelaçaram no meu caminho ancestral como eu disse eu não vou mudar o mundo todo mas eu preciso ser como uma árvore e deixar minha semente cair e ela nascer né então esse processo de você acreditar em você ele é importante então é isso que eu deixo essa mensagem né você precisa acreditar em você acreditar que aquilo pode ser mudado ainda com ações básicas né mas que você precisa estar ali firme e encontrar outras pessoas também que acreditam em você né então é isso obrigado né a Tassiano Nicole Mamadu e Tayana pelas respostas aí a gente tem dois inscritos primeiro o Leandro e depois o Mamadu tá então é durante as perguntas a gente vai encerrando as inscrições e aí durante as respostas eu peço que vocês já se despeçam já façam suas palavras finais pode ser Leandro pode fazer a pergunta Olá boa tarde gente tudo bem meu nome é Leandro também sou integrante do programa prosseguir em Salvador primeiramente eu gostaria de parabenizar todos vocês pelas ações e pelas reflexões extremamente importantes na verdade são duas perguntas extremamente simples a primeira pensando na perspectiva assim de que a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar tá sendo até já falou de algumas mas quais as ações que vocês pensam a longo prazo o que vocês pensam de ações a longo prazo certo e sobre o que já foi feito eu queria saber de vocês o seguinte quais os impactos que vocês sentiram nas pessoas que receberam que participaram dessas ações e quais esses impactos causaram em vocês pode começar pelo Mamadu vamos na mesma ordem tá lembrando que vocês se despedem já nessa nessa fala assim primeiro né a gente tem trabalhado eu estou morando em outro em outro bairro e os membros da equipe moram em três três bairros ou três zonas diferentes aqui do município e depois da produção da máscara e tal preenchimento do formulário e as pessoas recebem um e-mail de que se você morar em tal zona tem que pegar a máscara com o tal pulando e se você morar em outra tem que pegar com o outro pulando e aí eu lembrei que eu tenho algumas aqui para distribuir não sei como o Tessiano falou que costuma ter essa ligação acho que a gente não conversou mas é uma coincidência a nossa campanha também é muito semelhante temos algumas mensagens assim dentro da própria embalagem da máscara e do lado tem a máscara aqui como ele já bem pisou e de alguma forma acabam ajudando e aí são tecidos TNT e aqui é tecido de pano mesmo com suas mensagens também que é não de alguma forma mas muito relevante quanto mais a pessoa ouvir a coisa lavar a mão se isolar se proteger e tal isso vai acabar fortalecendo ainda mais as atitudes dessa pessoa acredito e quanto a intervenção as perguntas do Leandro acho que o sentimento é de muita gratificação ouvir o relato inclusive tem campo no formulário que a gente pede que a pessoa coloque sugestões faça relato e tal para se posicionar caso se sinta à vontade a fazer isso e são agradecimentos que dão força para a gente embora não tendo muita coisa mas isso acaba criando um impacto de que você está fazendo algo mesmo simbólico pequeno em termos de expressão mas e tem um resultado muito grande no seu público qual na pessoa ou na comunidade que você deseja beneficiar ou atingir e acho que esse feedback é muito interessante para até dar mais força para a gente continuar e pensar em formas de aprimorar essas iniciativas e sobre o tempo é verdade que não temos ou quase ninguém tem um espaço temporal uma previsão de quando isso vai acabar mas no meu caso ou no outro caso aqui a gente tem trabalhado sobre demandas assim se aumentar o número de pedidos de preenchimento de formulários a gente também aumenta a produção dessas máscaras para tentar atender até aqui pelo menos até hoje temos entregado todas as solicitações e esperamos assim continuar beneficiando da doação de elástico de tecido de pano TNT e ter um pouco de recursos também para comprar caso não tiver mais doações uma fataria já doou uma quantidade considerável e é isso temos trabalhado sob demanda e até agora temos entregado todas e também estamos fazendo para que isso termine o quanto antes e se não terminar vamos tentando aprimorar o que já temos de buscar outros horizontes e pelo menos se não aumentar o leque de atuações manter o que temos feito até aqui e finalizando agradeço a todos e todos os participantes e as participantes dessa mesa a mediação a intervenção da educa agradecer mais uma vez aos colegas tanto prosseguir quanto daqui da universidade que participaram e da mesa e o próprio programa prosseguir o projeto Acorda Bahia e o CERF possibilitar esse encontro aqui e a gente está construindo essa rede de atuação comunitária que a gente abordou no encontro do mês de abril que é aquele armamento mesmo é isso e agradeço a todos e a todas e fico por aqui tchau então respondendo a pergunta do Leandro eu acho que a longo prazo as ações que a gente pode promover são as que a gente acaba promovendo acho que o que a gente tem que fazer agora é multiplicar essas ações aproveitar todas essas toda a captação todos esses fundos que estão doando e que estão se procurando ajudar nesse momento se jogar mesmo e propagar as ações seja a distribuição de alimentos seja a contabilição de máscaras para ajudar seja na concentração enfim acho que as ações que a gente pode fazer já que a gente não sabe quando vai acabar são essas e ao ponto que a gente for conseguindo mais e mais e mais recursos a gente ir multiplicando e ampliando isso né e o que a gente sente eu de forma direta eu não participei eu não participei não 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 criei não estou assim na organização de nenhuma campanha né a não ser o que eu tá sendo conversando com a gente do coletivo ancestralidade mas aí só conversa mesmo não participei por questões pessoais de família mas todas as campanhas que eu já ajudei né todas tem uma galera que eu conheço que tá fazendo alguns coletivos enfim a sensação que a gente tem é uma sensação assim de que ficou feliz sabe por poder mesmo que minimamente que essas pessoas que estão precisando elas fiquem bem só que ao mesmo tempo eu fico na sensação de impotência no sentido de se a gente não sabe quando isso vai acabar sabe eu ajudo aqui por exemplo com uma cesta básica mas quando essa cesta acabar as pessoas vão continuar precisando e aí eu me sinto nessa sensação de impotência no sentido por isso que eu acho importante a gente multiplicar sabe não parar não parar de buscar ajuda enquanto isso tudo não acabar porque é só vai só vai se agravando né só vai piorando se a gente não cria essas redes então é isso é agradecer também muito obrigada a vocês né Nicole Cassiano Amador Arianna Edilson enfim agradecer também pelo convite agradecer ao prosseguir por ter nos nos unido é um aquilombamento é agradecer a Cor da Bahia agradecer por estar aqui e só mais uma coisa já que a gente está falando de longo caso a gente lá na Neve a gente está lançando também outras universidades estão lançando uma campanha para doação de sangue né porque nesse período de isolamento de coronavírus os bancos os bancos de sangue demora então com a quantidade de sangue mínima 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 algumas cirurgias já estão tendo que ser canceladas por causa disso então quem puder né quem puder queria pedir pedir para vocês compartilharem também quem puder se puder se tiver como vá vou doar sangue sabe eu estou tentando em doar aqui também de feira e quem puder vá eu sei que com todo isso quem puder se proteger né se tiver como vá e compartilhe também tem muita gente tem muita gente precisando é isso obrigada respondendo a pergunta de Leandro eu partilho muito disso que a Thayana falou é que a gente eu e o grupo estamos perseverando nisso vamos continuar arrecadando alimentos arrecadando dinheiro arrecadando máscaras vamos continuar levando na comunidade todos esses utensílios que a gente não sabe quando vai acabar mas eu também fico muito angustiada disso que a Thayana também falou a gente faz hoje a gente não sabe se amanhã vai ter a gente faz amanhã a gente não sabe se mês que mês que vem vai ter a sexta então é um trabalho assim árduo principalmente emocionalmente que a gente fica na cabeça o tempo inteiro trabalhando 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 não descansa porque a gente fica pensando o tempo inteiro no outro o tempo inteiro mas continuando com as informações também uso as minhas redes sociais para atingir as pessoas com informações as pessoas que não têm que tento falar verbalmente ou por via WhatsApp mas precisa se propagar abrir novos horizontes e é isso eu queria eu queria muito agradecer ao prosseguir agradecer ao CEET a Ariana e Dilsa que são maravilhosas estou muito feliz com essa mesa acho que a gente está fazendo política né quando a gente faz isso a gente está indo contra tudo que a sociedade não quer a gente está falando a gente está discutindo conhecimentos que a gente sabe que a gente acredita que a gente estuda na academia né então é política a gente precisa fazer política nós somos a política eu com o meu corpo vocês com o corpo de vocês muito obrigada mesmo e vamos fazer mais vezes primeira de muitas para mim que agora eu já quero qual a próxima brincadeira gente mas confundo de verdade muito obrigada mesmo fiquem bem e vamos fazer política valeu a contribuição dos nossos colegas né respondendo a pergunta de Léo a longo prazo a gente vai fazendo né a gente vai fazendo acho que o importante é contar com essa solidariedade que é algo que por incrível que pareça a gente sai da lógica desse capital né que sempre coloca numa questão do individual né eu tenho isso é só pra mim se eu tenho aquilo é só pra mim então é contar com essa solidariedade e criar essas ações como eu falei de maneira mesmo sendo pequena mas que possa estar causando esse impacto então eu estou pensando em rever editais para poder escrever obviamente fazer campanha professor Bira já está fazendo campanha para arrecadação de valor ele está em uma meta de 2.500 reais já está conseguindo valores né eu vou criar um link de arrecadação também para poder tentar ajudar essas famílias né tentar com meu colega com meu vizinho com as instâncias que movem o social né o mercadinho de bairro enfim o que é que você pode ajudar é a gente contar com essa solidariedade das pessoas né e dentro desses efeitos que essas ações estão me causando é entender que a gente vive para uma sociedade né em detrimento aquilo que a gente tem como anseio individual eu não pense muito eu estou formando mas sinceramente eu não sei o que eu vou fazer eu estou muito assim dentro da perspectiva do terceiro setor eu estou me identificando muito no terceiro setor eu acho que é uma abdicação de vida mas obviamente equilibrando isso é importante fazer para o outro é fazer para você é a filosofia o motor né só existe porque o outro existe então é importante essa solidariedade então eu quero investir mais nesse esse efeito de você ajudar as outras pessoas é você despertar a sua humanidade a sua ancestralidade é também despertar valores da própria África né valores de culturas africanas que são diversas né mas assim dentro do que a gente vê predominante de algumas tribos é essa harmonia com a natureza essa harmonia com o outro essa solidariedade então eu estar fazendo isso traz essa conexão né traz esse esse avivamento para mim para outras pessoas então eu tenho identificado muito então eu tenho provocado esse efeito em mim né esse efeito mais humano não que eu não tivesse né gente eu tenho mas é porque tem exponenciado ainda mais essa questão então eu acho que o efeito é esse né é um efeito maravilhoso e eu quero agradecer a todos né que estiveram aí até o final né eu sei que está tendo várias lives né que às vezes é é uma competição de live mas eu quero agradecer a todos e vocês que estão aí também né que vai nos ver que vai nos ver no congresso da UFBA que vocês façam doações assim como parte da doação do Baobá chegou até a comunidade né essas instituições sérias também ajudem pessoas que estão próximas né que estão tendo essa iniciativa então eu peço também a vocês né quiserem doar 9345 2214 viu 071 pode ser alimento pode ser o que vocês quiserem tá bom importante ajudar e promover essa rede aqui mesmo na cidade baixa tem asilos entendeu tem instituições que necessitam mesmo então perto da sua casa pode ter uma perto lá no seu bar enfim tem instituição então se abraçem tem essa solidariedade e a gente vai seguir firme nessa questão do enfrentamento a covid né e também as pessoas de situação de rua a gente não pode esquecer as pessoas de situação de rua a gente tem que pensar nessas ações também né de lavagem das mãos entre outras demandas muito obrigado a todos e todas muito obrigada né a participação de todos vocês obrigada Tassiano obrigada Nicole obrigada Tayana obrigada Mamadu né eu preciso muito agradecer a Edilza pelo convite de mediar essa mesa é agradecer a Yamara ela não tá aqui presente mas ela que arranjou tudo pra gente conseguir fazer essa gravação pro congresso da UFBA o programa prosseguir né por ter colocado a gente em contato por ter feito esse cruzamento de almas aí é muito importante esse aquilombamento promovido pelo programa prosseguir gostaria de agradecer também o programa Acorda Bahia né meu recente aí grupo de pesquisa que colabora que é a extensão né o programa prosseguir é uma extensão do programa Acorda Bahia então é um projeto de extensão do programa que faz parte do programa Acorda Bahia da UFBA então acho importante agradecer agradecer o CERT por possibilitar também esses encontros né o programa prosseguir é uma parceria né do programa Acorda Bahia com o CERT então gostaria de agradecer e gostaria assim de dizer que pra todas as pessoas que estão assistindo muito obrigada muito obrigada mesmo pela participação muito obrigada Leandro pelas questões muito obrigada a galera que tá aí falando no chat essa mesa vai estar disponível a partir a gente ainda não tem a data mas vai estar disponível no congresso da UFBA então aproveito e já agradeço também as pessoas que ainda vão assistir né depois que a gente disponibilizar muito obrigada por tudo tá